Sou o Manuel Guedes, trabalho na área de TI para o governo federal e vamos falar nesse vídeo sobre reunião online, como você pode montar uma reunião telepresencial usando o Microsoft Teams, que é a principal plataforma de colaboração online que tem sido utilizada ultimamente, principalmente nesses tempos de trabalho, de home office, de trabalho remoto. Bom, para fazer uma reunião do Teams, é necessário estar num comprador que tenha câmera e microfone. Se não tiver câmera nem microfone, não dá para participar de uma reunião do Teams. Então é importante que seja um MacBook ou um notebook ou um computador com câmera e microfone. Mas também tem o aplicativo do Teams para celular. Você vai na App Store ou na Google Play e pesquisa por Microsoft Teams, T-E-A-M-S, instala no seu celular. Por quê? Porque o celular é muito prático. O Teams no celular sempre funciona. Quando a gente chama para uma reunião, ele toca como se fosse uma chamada de vídeo ou de áudio, uma ligação do WhatsApp e você pode participar, mesmo sentar no seu home office, sentar na frente do computador, se você estiver longe no 4G, você participa da reunião com áudio e com vídeo. Porque todo celular tem câmera e tem microfone. Então o celular é um backup. Ele sempre funciona para você participar da reunião. Só que para você organizar a reunião, é melhor você estar num computador Mac ou PC com Windows. E esta é a cara do Microsoft Teams para Windows. A maneira mais prática de começar uma reunião é iniciar um chat com alguém. Por exemplo, eu vou iniciar um chat aqui com o Robson, por exemplo. E aí você chama o Robson para uma chamada de vídeo, clicando aqui nesse botão de câmera. Ou nesse botão de telefone, para ser só uma chamada de voz. Ou nesse botão aqui, quadradinho, com uma seta, que você já inicia de cara um compartilhamento de tela com esta pessoa. E aí, vou dar um exemplo aqui, iniciando essa chamada aqui com o usuário de monitoramento. Você inicia uma chamada com uma pessoa. O celular dela começa a tocar, se ela estiver contigo no celular. Ou se ela estiver trabalhando no computador, aparece uma notificação igual a essa aqui. O fulano está ligando para você. Você atende a ligação e inicia um bate-papo entre duas pessoas. Para transformar isso em uma reunião com mais gente, você simplesmente clica aqui em mostrar participantes. Que é esse botão aqui do lado. E começa a chamar mais gente para a reunião. Vou chamar aqui um usuário de teste para não incomodar ninguém. Mas aqui você vai colocando o nome das pessoas que você quer chamar para a reunião. Clicou aqui e puff. O Teams da pessoa começa a notificar ela que ela está sendo chamada para uma chamada de vídeo. O telefone começa a tocar. E aí você vai colocando três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. É a maneira mais fácil que tem de iniciar uma reunião do Teams. Também observe o seguinte. Aqui na aba de chat, você pode também ver aqui nos seus grupos. Por exemplo, esse grupo aqui. E também iniciar uma chamada de vídeo com todo mundo do grupo. Simplesmente entrando no chat do grupo, aba chat, procurando um grupo e clicando aqui no botão da câmera. Iniciar uma chamada de vídeo com todo mundo do grupo. Ou uma chamada de áudio com todo mundo do grupo. Ou compartilhar sua tela com todo mundo do grupo. Bom, esta é a forma de iniciar uma reunião espontânea. Uma reunião que na verdade é só uma chamada de vídeo com várias pessoas. Se eu quiser montar uma reunião mais formal, é interessante utilizar a aba calendário. Que fica aqui no Teams. Se na sua versão do Teams, essa aba de calendário não aparece, é porque tem um probleminha com a sua conta. Ou você não tem o provisionamento correto do Exchange Online. Não tem uma caixa de correio provisionada. Ou a sua caixa de correio foi provisionada em um servidor muito antigo do Exchange. Tipo um Exchange 2013, um Exchange 2010 on-premises. Por quê? Porque somente o Exchange 2016 e 2019 são compatíveis com o Microsoft Teams em todas as suas funções. Então, essa aba de calendário aqui não aparece. Tem que procurar o pessoal da T da sua equipe. Ver se você tem problema de licença ou se estão usando o servidor do Exchange muito antigo. Nessa aba de calendário, você tem dois botões aqui. Reunir agora, que já abre uma sala de reunião imediatamente. E o botão nova reunião. É interessante essa funcionalidade da aba de calendário, porque é aqui que você consegue montar reuniões chamando gente que não é da sua organização. Então, se você clicar aqui em nova reunião, você pode convidar para reunião do projeto X, por exemplo. Reunião X. Pessoas da sua organização. Por exemplo, a Mariana. Da minha organização. Ou pessoas que não são da sua organização. Só colocando aqui um e-mail. Tá certo? Qualquer, Gmail, Yahoo, o que for, né? Convidando alguém para reunião. Essas pessoas vão receber um e-mail de convite para reunião. Igual acontece com Outlook. Só que vem também um link pelas participantes da reunião. Aí a pessoa clica no link e ingressa na reunião. Utilizando o navegador, se não tiver o Teams instalado. Ou utilizando o Teams. Se a pessoa já for usuária da plataforma. Então, é muito prática esta forma de iniciar o Teams. Usando este botão de reunir agora. O botão de nova reunião aqui. Que também é a mesma coisa de você escolher no calendário e no horário. E começar uma reunião. As pessoas recebem o convite. Podem participar desta reunião. Clicando no link que vem no e-mail. Ou você pode iniciar uma reunião imediatamente. Clicando aqui no botão reunir agora. A diferença desta reunião para um bate-papo de vídeo que eu mostrei antes. É a possibilidade de chamar uma pessoa de fora. Então, eu tenho aqui projeto. Sei lá. Projeto Y. Aí, eu inicio a reunião. Prestar atenção aqui que eu já vou começar a reunião com o vídeo e o áudio abertos. Por isso que tem estas duas opções aqui. E entro na reunião. E é interessante notar este botão aqui. Copiar informações de ingresso. Que parece uma corrente. Um elo de uma corrente. Clicou aqui. Aparece a informação copiada. Por quê? Copiou o link para a reunião para a área de transferência. Aí, eu posso simplesmente vir aqui no meu e-mail. Né? E colar este link. E mandar para alguém. Por exemplo, eu mando aqui para alguém do Yahoo. O link para a pessoa participar da reunião. Uf. Clicou aqui. Colou. Aparece aí. O link aqui. Join Microsoft Teams Meeting. A pessoa vai clicar neste link e entrar na reunião. Por exemplo, o link para a reunião. Vou mostrar aqui como é que a pessoa recebe isso. Mandou o e-mail. Pronto. Aí, eu vou entrar aqui, por exemplo, no Yahoo que eu mostrei. Chegou aqui o e-mail. Link para a reunião. Foi o e-mail que eu mandei. E o link que eu falei. Join Microsoft Teams. A pessoa clica aqui. E tem a opção de entrar no Teams. Pelo aplicativo. Se já estiver instalado no computador. Se abrir o e-mail no celular, vai pedir para instalar o aplicativo na loja. Ou a pessoa pode ingressar na web com esse botão aqui. Não instalar nada no computador dela. E tem acesso à reunião pela web. Bastando dar acesso ao navegador, à câmera. Pronto. E a pessoa entrou na reunião pelo navegador, pela web. Está certo? Olha eu aí. Participante da reunião. Junto com a pessoa. E na tela do organizador fica assim. Olha lá. Fuleca entrou na reunião. Né? Utilizando o link de convite que foi enviado. E você sempre, a qualquer momento, pode chamar mais pessoas para a reunião. Colocando o nome delas aqui do lado. Tá? Quando você coloca o nome da pessoa aqui do lado. Ela é ativamente convidada a participar da reunião. Queria falar um pouco sobre essa barra aqui. Que é a barra de controle da reunião. É aqui que você põe mudo e tira mudo. Tá? É muito comum as pessoas ficarem no mudo assim. Falando na reunião e ninguém ouvindo. Então, ficar esperto com esse botão aqui. Que ele, né? Liga o mudo. Tá no modo mudo agora. Ou tira o mudo. Não tá no mudo. E aqui também é uma função muito importante. É a função de poder compartilhar a sua tela. Com quem estiver vendo a reunião. Ou uma apresentação do PowerPoint. É nesse botão aqui que tem essa funcionalidade. Esse botão aqui. Nesses três pontinhos aqui. É onde você acha a função de gravar a reunião. Né? Dentre algumas outras funções. E aqui você mostra ou não a lista de participantes da reunião. Acabou a reunião. Sai da reunião com o botão de desligar. Tá certo? Bom, por último. Uma outra forma interessante de iniciar uma reunião. É aqui na aba de equipes. Entrou aqui. Você vai na sua equipe. Né? E aparece aqui embaixo. Este botão com uma câmera. É o botão reunir agora. Quando você clica aqui. Você abre uma sala de reunião. Dentro daquela equipe. Então, reunião. Da equipe. X. O que acontece nesse caso? Você abre uma sala de reunião. Dentro de uma equipe do Teams. Né? Então. Quando as pessoas. Estiverem aqui. Navegando na equipe. Trabalhando. Elas vão ver. Esse símbolo de uma câmera aqui. Então. O celular delas não toca. O computador não fica tocando. Mas aparece essa câmera aqui do lado. Mostrando que tem uma reunião rolando naquela equipe. Entrou aqui na equipe. A pessoa vê. Que a reunião está acontecendo. Há 19 segundos. 20 segundos. E tem a opção de ingressar na equipe. Se eu quiser. Ativamente. Fazer com que a pessoa seja chamada para a equipe. Eu venho aqui do lado. Nas sugestões. Clico em três pontinhos. E mando. Peço para a pessoa ingressar na reunião. Usando essa função aqui. Apertando nesse botão. A pessoa. Vai ser notificada para ingressar na reunião. Ou o celular dela vai começar a tocar. Para ela ingressar na reunião. Né? Ou eu posso digitar o nome de outras pessoas. Que não aparecem aqui na lista. E da mesma forma. Pedir para elas ingressarem na reunião. Qualquer uma dessas formas que eu abrir reunião. As funções aqui embaixo são as mesmas. Compartilhar tela. Chamar outras pessoas para reunião ou não. E ficar sempre muito atento com esse botão de mudo. As pessoas. Muito comum. Esquecerem. No mudo. Ou esquecerem de ligar o mudo. E ficar muito ruído na reunião. É interessante. Ficar atento aí. Com essas funcionalidades. Bom pessoal. É isso. Né? Espero que. Tenha. Mostrado para vocês. As principais funcionalidades. Dessa parte de reunião do Teams. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Dessa parte de reunião. Depois de reunião. Agradeço a atenção. E aí? Não.